Bora passar no túnel pela primeira vez É o túnel, mano! Nossa, que saco, hein, caralho! Nossa, que saco, hein, caralho! Caralho! Meu Deus! Nossa, vai começar, mano! Segura, mano! Segura! Ai, meu Deus do céu! 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 Estou cantando! Que isso! Fiquei! Eu quero, Bruno! Vou pedir pro Bruno agora, mano, filmar de dentro do carro! Eu passando! Demorou, bora! Fechou? Fechou! Nesse túnel aqui, né? Nesse túnel! Próximo! Próximo! Cê é louco? Nossa, que pariu Mano, cês não tá ligado que é isso, mano É uma melodia, papai É uma melodia Que bagulho sinistro, mano Cês não tá ligado o ronco que é isso aqui, mano Vamos mais uma vez Bora voltar, mano Se tivesse um túnel na minha cidade Eu ia ficar indo e voltando Que é o mais legal de tudo Isso aqui é mais bom Tá louco, velho? Puta que pariu Tá louco? Mano É surreal, velho É surreal É surreal, só isso É surreal Hoje, oficialmente Eu carimbo aqui, ó Qual que é o carimbo aí, editor? O carro mais divertido agora É a Ferrari Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti